Agora, isso seria uma foto sua se fosse tirada com uma câmera Kirlian. Semyon Kirlian aperfeiçoou uma forma de fotografia, onde se fotografa o corpo e você parece muito diferente do que apenas na luz regular. Você é muito mais do que parece ser, ou até pensa que você é. Você já tem tudo o que é necessário para atrair, literalmente. Você já tem dentro tudo o que é necessário para atrair. O que você quiser em sua vida. Agora, quero que você pense nisso antes de prosseguirmos. Há apenas duas fontes de referências para descobrir alguma coisa sobre você. Uma é a ciência e a outra é a teologia. Ambas indicam claramente que nada é criado ou destruído. Se nada é criado ou destruído, então tudo já está aqui. Se não em um estado, em outro. Aqui está uma garrafa de plástico cheia de água. O plástico costumava ser óleo. A água costumava ser ar, éter ou gás. Eu poderia ferver essa água e ela voltaria ao estado de onde veio. Agora pense nisso por um momento. A água, a garrafa e meu corpo. São todos feitos da mesma coisa. É energia. Meu corpo é energia. Segure sua mão na sua frente e olhe para ela. Você sabia que sua mão está mudando a uma taxa de milhões de células por segundo? Ah sim, no instalar de dedos. E como isso está mudando? Você elimina milhões de células, 40, 50 milhões de células por segundo. E você recria mais. Você sabia que podemos criar a vida que queremos? Nós podemos nos colocar na vibração que temos que estar para atrair o que queremos atrair. Pense nisso. Se eu pegar meu telefone, digitar algo e enviar, se eu tiver o seu número, rapidamente a mensagem estará no seu telefone. Como isso acontece? Isso acontece através da vibração. Isso é realmente como acontece. Bem, saiba que todo o nosso mundo opera dessa maneira. É tão fenomenal. Eu juntei essas informações. Isso é uma espécie de visão geral que vou fazer. Eu acho que ficou bem bonitinho. Eu coloquei isso tudo para ilustrar para você. Eu quero que você mantenha seus olhos na bola. Mantenha seu olho na bola. Entenda isso. Você está lidando com a mente. Ninguém nunca viu a mente. Ninguém nunca viu a mente. A mente e a lei da vibração são duas coisas. Quando você começa a entendê-las, tudo começa a melhorar. Quando você realmente as entende, você assume o controle de sua vida. Foi dado a você a capacidade de fazer isso. Tudo o que você precisa saber é aprender como. E eu vou te mostrar como aqui, nos próximos 30 minutos. Deixe esse desenho, esse círculo, representar sua mente. Há duas partes. Você percebe isso? Há uma linha horizontal bem no centro. Vamos colocar um corpo nisso. Nós vamos dizer que é o corpo e a metade superior é a mente. E vamos trabalhar com isso. Veja, aí você tem sua mente consciente, então você tem sua mente subconsciente. E então o instrumento da mente, porque é isso que o corpo é. E o corpo entra em ação e produz resultados. O corpo age de acordo com a vibração em que está. Isso pode soar um pouco fora da caixa, mas fique comigo e garanto que você vai entender. Se eu pude aprender, você certamente pode. Agora, não estamos apenas obtendo os resultados que obtivemos, mas também temos uma imagem em nossa mente. Um sonho. Nós temos essa linda estrela que queremos alcançar. E veja, esse sonho está lá em cima, mas estar lá em cima é estar em um nível diferente. É um mundo invisível. É onde apenas uma pessoa pode ver. Você. Apenas uma pessoa pode ver. Eu. Earl Nightingale colocou isso muito bem. Passei cinco anos trabalhando com Earl. Foi uma experiência maravilhosa. Ele disse. Este grande sonho, essa dinâmica crescente, invisível para todo mundo, exceto para a pessoa que o segura, é responsável por todos os grandes avanços da humanidade. Agora, veja, esse é o mundo com o qual nos relacionamos aqui embaixo. Esse é o mundo visível, o mundo físico. E nós vivemos através dos nossos sentidos. Nós seguimos pelo que vemos, ouvimos, cheiramos, saboreamos e tocamos. Recebemos um boletim escolar e deixamos o boletim nos informar que tipo de alunos somos. Nós nos formamos na escola e o boletim se torna o balanço ou a conta bancária. Vamos entender que qualquer coisa que vemos do lado de fora foi originado dentro. Está certo. Agora, é o espaço aqui que queremos fechar. Queremos entender como fechar esse espaço. Como vamos de onde estamos para onde queremos estar? Essa é uma pergunta bastante interessante. Veja. É aqui que a atração começa. Começa aqui no mundo não físico. Agora, isso é um jogo mental. Você deve entender a mente se você realmente vai fazer acontecer. E quando você estuda isso e começa a entender, então você atrai de acordo com a vibração em que você está. E você começará a entender isso. Você controla a vibração. Seu cérebro é a estação de comutação eletrônica. Conforme você ativa as células do cérebro, você altera a vibração em que você está. Conforme você altera a vibração, você altera o que você atrai para a sua vida. Então observe. Você precisa entender como controlar a vibração. E você pode fazer isso. E eu vou te mostrar. Vou te dar uma lição rápida. E quando você conseguir, tudo vai mudar. Voltando a 1934. No mesmo ano que Sam Yonkirlian aperfeiçoou a forma de fotografia. Onde você pode fotografar a massa e você pode fotografar energia saindo do corpo. Houve um médico em San Antonio, Texas. Dr. Turman Flip. Ele queria entender a mente. Então ele queria entender paradigmas. Veja. Paradigma é um programa mental. É um programa em sua mente subconsciente. Isso está controlando seu comportamento. Você já sabe como fazer melhor o que está fazendo. Mas você não está fazendo isso. Todo mundo faz isso. Veja. A parte da nossa mente que conhece as coisas e a parte que controla nosso comportamento são duas partes diferentes. Vamos falar sobre sua parte, sua mente e seu paradigma. O paradigma é a programação da mente subconsciente que controla nosso comportamento. Agora, Fleet entendeu isso. E ele estava muito ligado à saúde holística e muito à metafísica. E ele disse. Ninguém nunca viu a mente. A mente é uma atividade e não uma coisa. E ninguém nunca viu isso. Ele disse. Eu vou eliminar a confusão. Eu vou fazer uma imagem da mente. E ele desenhou uma figura. Ele disse. Apenas use sua imaginação. E isso se torna a mente. Agora, olhe para isso. Você sabia que essa é a ideia mais magnífica que eu já me deparei? Em 55 anos de estudo de ideias. Eu tenho uma linda biblioteca aqui. Eu tenho outra em casa. Eu estou no meu estúdio agora. E nós pegamos e puxamos esse círculo e traçamos uma linha. E nós dizemos que essa é a mente consciente. E essa é a mente subconsciente. E depois há o corpo. Agora eu quero que você realmente brinque com isso. Essa é, sem dúvida, a mais valiosa ideia que eu já aprendi. Leland Val Van der Waal, que já se foi. Deus o abençoe. Ele compartilhou isso comigo. Veja, eu permaneci estudando. Sem educação formal. Sem experiência em negócios. Minha renda foi do nada. Para mais de um milhão de dólares por ano. Eu estava limpando escritórios. Eu só queria ganhar algum dinheiro extra. Mas eu comecei a usar essa informação. E o negócio começou a crescer. Eu estava morando na Inglaterra e me perguntei. Como eu fiz isso? Eu sabia que não era tão inteligente. Eu fui criado para acreditar que se você quiser ganhar muito dinheiro, você precisa ser muito inteligente. Eu não era tão inteligente, mas estava ganhando muito dinheiro. Eu fui criado para acreditar que se você não tem uma boa educação formal, você nunca conseguirá um bom emprego. Bem, eu não tenho nenhuma educação formal. Eu tive dois meses no ensino médio. Eu não tinha um bom emprego. Eu era o dono da empresa. Eu não acreditava que houvesse um deus emocionalmente caprichoso que chegou e me abençoou. E não achei que tivesse sorte. Então eu decidi que eu iria descobrir por que eu mudei. Comecei a estudar. E nunca parei. Eu estava morando em Chicago. Deixei meu negócio e fui trabalhar com Earl Nightingale e Lloyd Conant. Porque eu sabia que eles sabiam algo que eu queria saber. Eu estava trabalhando lá e alguém me disse sobre um cara em Vancouver, British Columbia. Então eu peguei o primeiro avião e fui até lá. Assim que ele começou a falar, eu sabia do que ele estava falando. Quando o evento acabou, foram dois dias, eu fui até ele e perguntei. Posso passar umas duas horas com você? E eu lembro dele olhando para o relógio dizendo. Eu gostaria de passar algumas horas com você, mas eu tenho que pegar um avião. Eu disse. Eu tenho que pegar um avião também. Não precisa ser agora. Ele disse. Onde você está indo? Eu respondi. Estou indo para casa. Ele disse. Onde você mora? Eu respondi. Chicago. Bem, ele disse. O que você está fazendo aqui? Eu disse. Eu vim para ouvir você falar. Eu acho que ele ficou impressionado de eu ter vindo de tão longe para ouvi-lo. Ele disse. Eu não vou estar em Chicago tão cedo nos próximos dias, mas eu vou estar em Toronto. E eu disse. Eu sou de Toronto. Eu vou até lá e vejo você. É apenas uma hora de distância. Então eu vou ir para lá. Nós dois nos sentamos. O que seria para ser um par de horas se tornou cerca de três dias. E ele começou a mostrar coisas sobre a mente. Tudo o que eu estudei por mais de dez anos estava se encaixando. E se você seguir o que eu estou ensinando, se você realmente ouvir o que eu estou dizendo, tudo o que você estudou vai se encaixar. Então vamos dar uma olhada nisso. Temos esse desenho e dizemos ao consciente, o subconsciente e o corpo. Agora, a mente consciente é a sua mente pensante. Essa é a parte de você que pensa. Isso também é o que chamamos de mente educada, ok? É aqui que o intelecto reside. Agora, o intelecto é algo que a maioria das pessoas realmente não entende. Deveríamos, mas não entendemos. Nós temos fatores intelectuais. Nós temos essas faculdades superiores. Eu falarei sobre elas em um minuto. Nós não somos ensinados a usá-las. Somos ensinados a seguir nossa visão, audição, olfato, paladar e tato. Nós somos treinados, literalmente treinados, quando criancinhas em casa e depois na escola, a deixar o mundo exterior nos controlar. Estamos programados geneticamente desde o momento da concepção. Todo o DNA da mãe e todo o DNA do pai se unem e tornam-se seu DNA, meu DNA. Então, 280 dias depois, fazemos nossa estreia no planeta. E nós somos programados externamente. Agora ouça. Nosso subconsciente funciona bem diferente da mente consciente. O subconsciente é a nossa mente emocional. Agora, você vai querer aprender mais sobre isso. E nós certamente ensinamos muito sobre isso. Eu estou apenas passando por isso. Então, você vai entender essa lei da atração. Agora, temos a capacidade de pensar. Podemos pensar em qualquer coisa que quisermos. Todo grande líder que já viveu esteve totalmente de acordo, de forma unânime, sobre esse ponto. Você e eu nos tornamos o que pensamos. Eles discordaram em praticamente todo o resto. Como nós temos essa capacidade de pensar, podemos escolher. Agora, volte para o pensamento por um momento. Victor Franklin escreveu um livro maravilhoso. A busca do homem por significado. Ele era um psiquiatra judeu que passou os anos da guerra em um campo de concentração. Ele disse que ninguém, independentemente do abuso intelectual ou físico ao qual fosse submetido, ninguém poderia fazê-lo pensar em algo que ele não quisesse pensar. Veja, é aí que temos a capacidade de escolher. Nós temos a capacidade de aceitar ou rejeitar tudo o que ouvimos. Tudo o que ouvimos na TV ou nos jornais, ou tudo o que você ouve ou algo que alguém nos diz. E se rejeitarmos a informação, nós temos a habilidade dentro de nós para originar novas informações. Agora, tudo isso é verdade na mente consciente. Aceitar ou rejeitar. Não no subconsciente. Sua mente subconsciente deve aceitar tudo que for dado a ela. E essa é a mente universal. É isso que controla a vibração em que você está. Qualquer informação que você fixar, você deve aceitar. Não tem capacidade de rejeitar. Agora, pense nisso. Sua mente subconsciente não pode diferenciar entre o que é real e o que é imaginação. Tudo o que você colocar lá, se você imaginar, se você ouvir ou ler, se você se envolver emocionalmente nisso, é real. Agora, isso é bem impactante quando você pensa sobre isso. É o que você absorve no subconsciente que controla a vibração em que você está. A vibração em que você está é a frequência em que você está operando. Se você estiver operando em uma frequência negativa, você vai se sentir mal. Sentimento é uma palavra que inventamos para descrever a consciência da vibração em que estamos. Nós todos vibramos. Estamos em um nível de vibração. Fique ligado nos seus próprios sentimentos. Tenha consciência do que está acontecendo. Se você não se sentir bem, você tem a habilidade de assim, alterar a vibração em que você está. Você pode mudar as ideias em sua mente. E quando você faz isso, tudo em sua vida muda. Agora, vamos olhar para isso por um momento. Isso é bastante interessante. Albert Einstein disse algo muito interessante. Ele disse que tudo é energia. E isso é tudo o que existe. Ele disse, combine a frequência da realidade que você quer. E você não pode deixar de ter essa realidade. Não pode ser de outra maneira. Isso não é filosofia. Isso é física. Combine a frequência da realidade que você quer. Agora, o que a ciência e a teologia nos ensinam? Nada é criado ou destruído. Então, tudo já está aqui. Jobs e seus engenheiros só precisaram entrar na frequência que isso estava acontecendo. E nós temos isso. Veja o que eu estou fazendo agora. Eu estou aqui no meu estúdio. E esse estúdio é algo que eu construí com a minha mente. Foi um sonho que eu tive. Eu estava sentado debaixo de um guarda-sol num dia de verão. E eu olhei para o meu quintal e comecei a construir uma imagem desse estúdio. Bem, hoje eu tenho um estúdio aqui, onde eu posso operar quatro câmeras ao mesmo tempo. Tudo o que estou gravando está transmitido para um computador em outro quarto. Um ambiente diferente do que eu estou. Eu tenho todas as luzes aqui. Tenho tudo o que eu quero. O homem que está executando esse computador agora para mim está em Phoenix, Arizona. Joshua Carr. Ele é nosso cara de TI. Ele é um gênio quando se trata dessas coisas. Mas ele está em Phoenix. Temos uma senhora que está me observando fazer isso em seu computador em Dallas, Texas. Mike Stellar, que é responsável pela criatividade, está em Dallas, Texas. E ela está me observando fazer isso. Agora, eu fiz isso ontem. Eu realmente fiz isso duas vezes. Mas ela fez algumas sugestões de alterações que eu poderia fazer na apresentação que iria ajudá-la a entender isso melhor. Então eu reescrevi. Mudei. Não reescrevi. Eu apenas alterei todo o plano. E eu disse que iria fazer de novo. Eu gostei das sugestões dela. Ela está assistindo isso em Dallas, Texas. Há apenas um pouco, não sei, 10 segundos de atraso. Mas ela está em Dallas assistindo. Josh está em Phoenix assistindo. E eu acredito que Sandy Gallagher, minha parceira de negócios, está em Sun Valley, Idaho, em seu condomínio. E ela está me vendo fazer isso aqui. Nós vamos armazenar quando o vídeo terminar e distribuir por todo mundo. Agora, eu tive a imagem de construir esse estúdio, onde eu posso transmitir. Como um mini estúdio de televisão. Eu posso transmitir para todo mundo a partir desse estúdio. Há um trem, não muito longe daqui. Eu não queria nenhum som. Não queria um trem ou algo lá fora. Um avião passando. Interromper o que eu estava fazendo. Então isso é o que chamamos de célula flutuante. Eles construíram o prédio. E então construíram um prédio dentro de outro prédio. O prédio é a prova de som. Tudo que foi construído era uma imagem que eu tinha em mente. E eu encontrei as pessoas para fazer isso. E o que nós fizemos? Nós transformamos essa energia em outra energia. Combine a frequência do bem que você deseja. Lembra do que eu disse sobre construir um sonho em sua mente? Bem, agora vamos falar um pouco mais sério sobre isso. Você é uma massa de energia. E você funciona em frequências. Você é literalmente uma massa de energia. Você é. E você funciona em frequências. Agora eu quero que você deixe essas linhas, linhas horizontais, representarem a frequência. Isso representa você. E você está em alta velocidade de vibração. Agora pense nisso por um momento. Uma frequência é um nível de vibração, ok? Vamos voltar. Aí está você. Você está em alta velocidade de vibração. Agora você muda sua vibração. E a cor e a densidade dessa energia deixando seu corpo vão mudar. Você pode mudar a cor. E ela irá se expandir se a energia for forte. Uma frequência é um nível de vibração. O bem que você deseja está em uma frequência. Foi o que Einstein disse. Combine a frequência da realidade que você quer. Agora pense nisso por um momento. Há literalmente um número infinito de frequências. Não há fim para elas. Então observe isso aqui. Nós vemos todas essas linhas. E nós vamos dizer que todas elas representam frequências, ok? Há um número infinito. Basta parar e pensar no número de frequências que nós temos. É o que é um número de telefone. É uma frequência. É como você sintoniza a frequência deles. Você precisa ter o meu número para sintonizar a minha frequência. Isso está sendo transmitido em uma frequência. Agora, aqui está algo que realmente temos que entender. Cada frequência, ou cada um, está conectado ao que está acima e ao que está abaixo. Elas estão conectadas, como as cores do arco-íris. Não há linha de demarcação, onde uma termina e a outra começa. Agora você pode estar dizendo. Bem, o que isso tem a ver com o meu sonho? Tem tudo a ver com o seu sonho. Se você tem estado estagnado. Se você tem tido um momento difícil alterando sua renda. Se você tem tido um momento difícil para atrair para sua vida o relacionamento ou o negócio que você quer, é porque você está na frequência errada. E você está usando as ferramentas erradas. Você está indo pelo que você vê, ouve, cheira, prova e toca. Veja o que Einstein disse. Ele disse que a mente intuitiva é um dom sagrado. A mente racional é um servo fiel. Isso é absolutamente verdade. Nós criamos uma sociedade que honra o servo e esqueceu o dom. Qual é o dom? Suas faculdades superiores. Você tem percepção, memória, imaginação, razão, intuição e vontade. Essas são todas ferramentas mentais elevadas. Através da imaginação, podemos nos colocar em uma frequência mais alta. Nós apenas usamos nossa imaginação e construímos uma imagem do bem que queremos. E então nós seguramos aquela imagem com a nossa vontade. A vontade é o que nos dá a ideia de nos focarmos, de nos concentrarmos. Quando o presidente John Kennedy perguntou ao Dr. Werner Von Braun o que seria necessário para construir um foguete que levaria o homem à lua e o traria de volta em segurança à terra, Von Braun respondeu, a vontade de fazê-lo. Em outras palavras, você tem que ver e manter a imagem em sua mente. Então você atrairá tudo o que você precisar. É assim que funciona. Você tem essas faculdades superiores. Nós temos que aprender como usá-las. É um conceito absolutamente lindo. Agora eu quero que você deixe aquele X representar onde você está. O X representa onde você está em sua vida, ok? Dê uma olhada honesta de onde você está em sua vida. E você pode ver como você chegou lá. Dê uma olhada na renda que você ganha. Agora, você conhece pessoas que estão ganhando muito mais dinheiro do que você e elas estão longe de serem tão brilhantes quanto você. Você os conhece. Você conhece pessoas que construíram empresas de muito sucesso e elas não parecem ser tão inteligentes quanto você. Eu estava conversando com o Brian Sidorsky no telefone. Ele construiu um negócio multimilionário. Ele quer que eu trabalhe com ele. Atingindo o mundo inteiro através da Junior Achievement. Eles estão em todo o mundo. E eu disse. Ficaria feliz com isso. Nós vamos compartilhar essa informação. Agora pense. Vamos pensar nisso por um momento. Onde você está? Você sabe como chegou lá. Porque você pode olhar para trás. Você pode conectar os pontos olhando para trás. Deixe cada uma dessas linhas representarem níveis de vibração. Ou níveis de consciência. E você sabe como você chegou lá. Você pode ver todos os passos que te levaram de um lugar para outro. Você sabe como você chegou lá. Então você pensa no seu sonho. E o sonho está lá fora no espaço. E você não tem ideia de como você vai chegar lá. Agora, quando éramos crianças pequenas, nós iríamos para nossos pais ou nossos guardiões. Mamãe, papai, eu quero... E eles estavam ocupados. E eles diriam. Ah, como você vai conseguir isso? E é claro que não sabíamos como iríamos conseguir. Porque você nunca está satisfeito com o que você tem. Você nunca deveria estar satisfeito. A insatisfação é um estado criativo. Foi a insatisfação que nos deu a luz incandescente. Foi a insatisfação que nos deu os meios de comunicação. Mas crescemos com a ideia de que, se você não conseguir, esqueça. E assim, 90% da população esquece mesmo. E nós deixamos o sonho ir embora. Mas aqui está o que você precisa saber. Se você puder ver isso na sua cabeça, você pode segurá-lo na sua mão. Porque essa é a frequência. Combine a frequência do bem que você deseja. Agora, fique comigo. Você pode querer assistir a esse vídeo umas 100 vezes. Até que isso realmente seja assimilado. E através da repetição, você vai dizer. Ah, agora eu entendo. Agora, fique comigo. No momento em que sua crença coincide com qualquer estado, você se funde com isso. E essa união resulta na ativação, projeção das parcelas, planos, condições e circunstâncias. No momento em que sua crença... Quando você entende isso, nosso sistema de crença é baseado em nossa avaliação de alguma coisa. E, frequentemente, se reavaliarmos uma situação, nossa crença sobre isso mudará. Ao assistir isso, através da repetição de assistir o que estou abordando aqui, você vai mudar sua crença sobre si mesmo. Foi assim que mudei minha crença. Eu nunca parei de estudar por 55 anos. No momento em que sua crença coincide com qualquer estado, você se funde com isso. Bem, existe esse estado com o qual você quer se fundir. Lá é onde o sonho está. Lá é uma frequência. Lá é um lugar. Você pode atingir isso. Você pode usar sua imaginação. Você pode chegar lá. No momento em que sua crença coincide com qualquer estado, você se funde com isso. Você se torna um com isso e isso se torna um com você. E essa união resulta na ativação e projeção de suas parcelas, planos, condições e circunstâncias. Quando você muda sua vibração, tudo no seu mundo muda. Esse novo estado de consciência consciente torna-se a sua casa, a partir da qual você vê o mundo. Esse novo estado de consciência torna-se sua casa, da qual você vê o mundo. Você está lá na sua imaginação. E é assim que você vê. É assim que você vê. É um belo conceito. É a sua oficina. E, se você for observador, você verá a realidade exterior se moldando de acordo com o modelo de sua imaginação. Não é bonito? É a sua oficina. É o que é. Esse novo estado de consciência se torna seu lar. De onde você vê o mundo. É a sua oficina. E, se você é observador, você verá a realidade exterior se moldando de acordo com o modelo de sua imaginação. Agora observe. Isso é bem importante. Apenas fique comigo. Fique comigo. Quando você se move para uma frequência mais alta, você estará se comunicando com um mundo totalmente estranho, para e além do alcance de seus cinco sentidos. É um mundo diferente. Você não pode se comunicar lá com seus fatores sensoriais. Ninguém nunca fez isso antes. Você está lidando com o invisível. Você está lidando com o nível criativo. Você não vai descobrir isso com o seu intelecto. Você vai ter que usar sua intuição. Você vai ter que seguir seu sentimento. Veja, a intuição é a faculdade mental que pega a vibração. Você faz uma pergunta e a resposta está lá. Essa é a lei da polaridade. Todo esse universo opera por lei. Na página 109, que eu te disse para baixar, baixe o livro e leia. Há uma citação lá, de Werner von Braun. Eu o citei em O Segredo. Ele disse que as leis naturais desse universo são tão precisas que não temos nenhuma dificuldade em construir naves espaciais, enviar pessoas para a Lua e podemos cronometrar o pouso com a precisão de uma fração de segundo. Quando você se move para uma frequência mais alta, você está lidando com um mundo diferente. As pessoas próximas a você não entendem você. Elas vão te dizer que você é louco. Se voltarmos um pouco no tempo... Eu acho que foi Samuel Morse. Foi levado para o Congresso dos Estados Unidos por alguns de seus bons adeptos. E eles tentaram arrecadar 30 mil dólares para ele construir alguns fios em torno de Maryland, onde ele poderia criar um fluxo de energia e ele ia mostrar como poderíamos nos comunicar através de fios. Código Morse. Ajudou a ganhar a Segunda Guerra Mundial a propósito. Ele viu um senador se levantar no Congresso e dizer que seria mais prático dar alguém 30 mil dólares para construir uma ferrovia até a Lua. Ele conseguiu mais apoio do que Sam Morse conseguiu. As pessoas não entendiam. Não entendiam. Qual era o problema? Ignorância. Desconhecimento. Agora, Sam Morse fez um pouco melhor que Marconi. Quando Marconi sugeriu que ele iria enviar uma mensagem de um lugar para o outro, ele nem estava pensando em usar qualquer fio. Ele estava pensando apenas em enviá-la através de moléculas, em uma frequência. Eles o internaram numa clínica psiquiátrica. Agora, ambos se saíram melhor do que Gordiano Bruno, que por volta de 1600 estava espalhando a teoria de Copérnicos, que disse que essa bola não era o centro de toda a cena das coisas. Eles queimaram o pobre velho Gordi na fogueira. Ouça. Tudo ao longo da história. Sempre que uma pessoa faz uma descoberta em seu ambiente mais próximo, os outros pensam que essa pessoa ficou louca. Bem, vamos olhar aqui por um momento. Você está aqui. A mente consciente. O subconsciente. Aqui está o seu intelecto. E é aqui que você consegue o que quer. Então você tem a mente subconsciente. E a mente subconsciente, você deve entender. É onde está o paradigma. E é claro, você tem o corpo, que é um instrumento da mente. Ok? Agora, a lei da atração está sempre funcionando. Está sempre funcionando. A lei da atração, no entanto, responde ao paradigma. O que queremos dizer com isso? O paradigma, o programa, é o que controla a vibração em que sua mente e corpo está. E é a vibração em que você está que dita o que você atrai. O que temos que fazer? Se quisermos mudar as coisas, temos que pegar e fazer um novo paradigma. Nós temos que mudar o paradigma. Estou escrevendo um livro agora com a Sandy Gallagher sobre a mudança de paradigmas. Paradigm Shift. Quando você faz isso, o mundo todo muda. Então você está operando com um novo paradigma. E você começa a atrair coisas novas. Agora, olha aqui por um momento. Isso é bastante interessante. Há o desenho, ok? Tem o desenho. Nós vamos colocar uma linha horizontal, ok? E nós temos o corpo. Agora, o corpo é realmente um instrumento. Aqui, no nível consciente, está a sua mente imaginativa. É aí que a imaginação se encontra. É aí que você entra nessa frequência mais alta. É lindo o jeito como acontece. Aqui você tem a mente universal. Essa é a mente subconsciente. A mente consciente é a mente imaginativa. O subconsciente é a mente universal. Agora, o corpo é um instrumento da mente. De fato, é um instrumento da mente. E nós temos que entender isso. Agora, em nossa imaginação, há um poder fluindo para a nossa consciência. E através da nossa imaginação, construímos a imagem do que nós queremos. Esse é o sonho. Eu vejo o que quero. Eu tenho esse lindo sonho. Eu projeto isso no subconsciente e isso se transforma em um desejo. Observe que você não consegue o que quer. Você consegue o que deseja. Wattles apontou na Ciência para Ficar Rico que o desejo é o esforço da possibilidade não expressa dentro de nós, buscando expressão exclusivamente através de nossas ações. Esse desejo é expresso através do instrumento, do corpo. Porque muda a vibração em que o corpo está. A vibração faz com que você haja. E a ação configura uma atração. E a ação atração que altera os resultados. Agora, pense no que estamos dizendo aqui. O desejo altera a vibração. A vibração muda a ação. A ação cria uma atração. E é isso que muda os resultados. Veja, a lei da atração trabalha intelectualmente. Sua mente intelectual começará a atrair mais pensamentos nessa frequência. Ela opera em um nível emocional. Você começa a atrair mais energia. Você se move para uma vibração mais alta. E claro, isso muda tudo no nível físico. É bem interessante, não é? Agora, lembra do que dissemos? Não busque esse objetivo. Suba para esse aqui. Construa a imagem. Construa a grande imagem. Agora, vamos voltar de onde paramos. Lembra quando deixamos isso de lado? Nós não precisamos deixar de lado. Porque nós podemos preenchê-lo. Podemos literalmente preenchê-lo. Agora, o cara que fez esses iPhones e tudo mais, Steve Jobs, ele estava bem sintonizado. Ele estava bem sintonizado. Ele tinha um grande objetivo. E ele disse, olha para isso. Você não pode conectar os pontos olhando para frente. Você só pode conectá-los olhando para trás. Então, você tem que confiar que os pontos, de alguma forma, irão se conectar no futuro. E se você entender a lei da vibração, se você ficar na frequência, se você mantiver o sonho em sua mente, e se você não deixar o mundo exterior te controlar, você vai atrair tudo o que você precisa. E esse espaço será preenchido. E o caminho será mostrado. Eu acredito que isso foi escrito na Bíblia. E quando você chegar lá, aqui está o que você tem que entender. Você poderia ter chegado mais longe. Isso não é um conceito bonito? Você poderia ter chegado mais longe. Veja, você e eu temos apenas um problema. Ignorância. Nós não entendemos. Você deve assistir isso com bastante frequência. Você vai dominar a lei da vibração. Vai mudar sua vida como noite e dia. Isso me colocou nesse estúdio. Me ajudou a ganhar milhões de dólares. Eu vou completar 82 anos no meu próximo aniversário. Eu tenho mais energia do que a maioria das pessoas de 22. E eu não tenho intenções de desacelerar. Eu tenho esse globo na minha frente para me lembrar que estamos construindo uma organização em todo o mundo. E se você quiser trabalhar conosco, se você quiser fazer o que nós estamos fazendo, você tem que nos deixar saber disso. Porque temos uma ótima oportunidade de negócios. Estamos ensinando e facilitando isso em todo o mundo. Você sabe a única coisa que nos atrasa? Estamos limitados apenas pela fraqueza de atenção e pobreza de imaginação. Uau! Isso é tão bom. Fraqueza de atenção Pobreza de imaginação Inscreva-se no YouTube onde estamos porque nós vamos fazer muitos desses vídeos e nós os enviaremos para você. Se você estiver em nossa lista, assim que publicarmos, você os receberá. Para um certo grupo de pessoas, automaticamente, assim que fazemos os vídeos, nós os enviamos. Nós não estamos vendendo estes. Estamos dando a eles. Eu quero que você entenda o que eu entendo. Eu tive uma vida absolutamente fenomenal. Junto com minha parceira de negócios, nós construímos uma empresa fenomenal. Nós operamos em mais de 100 países. Nós nem sequer começamos. Nós vamos construir isso tão grande. Nós temos uma equipe fenomenal de pessoas em nossa empresa. Nós atraímos algumas das pessoas mais bonitas que você sempre vai querer se encontrar. Você sabe, tem uma coisa engraçada. Eu fiz duas ou três versões disso, mas eu continuo alterando e consertando. Eu estava em um super shopping, ou um shopping, numa noite, algumas noites atrás. E minha esposa estava comprando alguns cosméticos. E eu estava meio que esperando. E essa mulher, eu podia vê-la circulando. Ela estava empurrando um carrinho de criança. E ela veio e disse, Você sabe com quem você se parece? Eu disse, Não, com quem eu pareço? Você se parece com o Bob Proctor. E eu disse, Sério? Isso é porque eu sou o Bob Proctor. Ela disse, Você não é o Bob Proctor. E eu disse, Não, eu sou o Bob Proctor. Ela disse, Mostre-me sua identificação. Bem, eu ainda não consegui superar isso. Eu pensei que essa mulher era uma policial, ou alguma coisa assim. Então eu pensei em melhorar o humor dela. Tirei um cartão de crédito e mostrei pra ela. Ela ficou louca com isso. O nome dela era Shelly. Então pedi a Joshua que enviasse a Shelly esse vídeo. Ela adora estudar nosso material. Então pra você Shelly. Pra você e todas as pessoas no mundo que amam nosso material. Deus os abençoe. Nós queremos continuar. E nós queremos que você continue estudando. Queremos expandir o pensamento de todos. Mas entenda claramente. A lei da vibração. Quando você entende a lei da vibração, todo o seu mundo se expandirá. Aqui é Bob Proctor. Obrigado.